Eita Quem gostou do vídeo, segue aí no Youtube e no Instagram Um abraço pro pessoal lá do Youtube, no TikTok, no E-mail, no Facebook, no vídeo, não é? Vamos! Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida foi Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe É alguma exceção Vem! Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar E as lágrimas despedidas Não me sarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas No jardim do amor Ele é do nosso amor Ele é do nosso amor É muito amor E as lágrimas despedidas E as lágrimas despedidas Não me sarei por perto Eu quero viver a vida Quero flores em vidas colhidas Do jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Eu sou o cabuzzo Bruno Marrone agora Obrigado galera Está curtindo a gente Inscreva-se